Olá, a paz de Deus, irmãos! Hoje esse vídeo vai ser sobre o porquê as pessoas estão abandonando as igrejas evangélicas, isso no geral. Eu não vou nem falar agora sobre a igreja que eu frequento, que é a connegação, porque muitos da connegação, quando você começa a falar uns motivos, eles entendem como crítica, eu não sou crítico, eu sou de lá, crítico é quem quer destruir aquele lugar, né? Ele usa a crítica pra isso, usa a opinião pra fazer isso aí. Para que essa opinião mude, não mude a religião em si, a instituição, a igreja, não é graça, a igreja em si, não para que ela mude, porque às vezes ela não vai mudar tão cedo, vai mudar de acordo com as gerações, vão modificando os pensamentos, a igreja muda, mas eu digo de uma maneira geral, nós como igreja, como convivermos dentro de uma instituição religiosa, a fim de que seja útil e proveitoso para adorar a Deus em espírito e em verdade, não no meio de uma religiosidade que tende a aflorar no meio das pessoas, né? Por intermédio dessa religiosidade, às vezes levar elas ao erro ou a enganar alguém, ou a derrubar alguém, porque se cria um modus operandi de julgar, de olhar o mundo de uma maneira que haja repulsa naquele que erra, naquele que está no meio, embora se pegue o amor, isso muitas vezes não acontece. Entretanto, eu tento não fazer tantas críticas dessa maneira, de uma maneira direta à instituição, porque todas elas têm os seus problemas, todas elas vão ter os seus defeitos e desacordos. Agora eu vou falar de uma maneira no geral, né? Mas eu quero deixar aqui um vídeo para você refletir um pouco, né? E que muitas vezes, agora os pensamentos são de pessoas, ficou muito tempo na igreja, passou a vida ali dentro da instituição, e isso foi proveitoso de certa maneira para ela, porque ela não esteve no mundo, ela acreditou em algo, acreditou em Deus, e por remédio da instituição, da igreja, do nome, da placa, seja qual for, ela ficou ali um tempo tentando se consertar. Ela sempre ouviu palavras boas, palavras vindas das escrituras, e por mais que a gente tenha, hoje em dia a gente vê o que é manipulado, ou se tem bênção só, ou se tem promessas, profecias ou não, mas essa pessoa, ela ficou na igreja por muito tempo. Dá uma olhada nesse vídeo. Pode falar. Pela graça de Deus, eu sou crente desde que nasci. Meus pais já eram crentes. Com 16 anos fui batizado. Estou com 88 anos de batizado. O Senhor tem me guardado, me selou com a promessa do Espírito Santo. Glória a Deus. Eu sou o homem mais feliz do mundo. Aleluia. Levado seja Deus. Sirvo a Deus de coração inteiro. Levado seja Deus. Com 20 anos fui casado, fiquei 72 anos com a minha esposa. Hoje sou viúvo de 11 anos já. Mas o Senhor tem me conservado na sua fé, na esperança da vida eterna. Glória a Deus. Vamos trabalhar, vamos ser fiel a Deus. Glória a Deus. Que compensa nós ser fiel a Deus. Aí você para para refletir e pensa assim, ok, mas e daqui para frente? Aqui estamos tratando de pessoas que são, até a própria igreja considera os mais simples. São pessoas, a igreja taxa a liderança de pessoas mais simples, essas que não procuram entender a Bíblia, ou estão ali congregando, buscando Deus. Ah, busca a palavra, todo dia, amanhã vai de novo. Alguns porque eles não tentam. E se alguém fala, entender antigamente, até falavam sobre ler a Bíblia, falavam que a letra mata. São essas pessoas. Que elas não entendem as escrituras. Então, aí eles falam, ah, está enganando os mais simples. Entretanto, a gente fala de uma questão da religião em si, né? Por que os membros estão saindo da igreja, saindo das instituições. E isso não é só dentro da congregação. Todas as instituições evangélicas, isso é o meio externo. O meio externo é porque, às vezes, tem as atrações do mundo, né? As baladas, os vícios, as bebidas, as festas, as festanças. Outras religiões, por exemplo, têm atraído muito esse povo, que são afrodescendentes, né? Porque tem uma proposta ali, melhor de vida, né? Para aquela pessoa. E aí tem o xamanismo, por exemplo. Na verdade, ela não é uma religião em si, né? Não se chama assim como uma religião, não é igreja. Ela tem os seus conceitos, que eu não vou entrar em detalhe. E depois, budismo, que até na minha cidade, que é pequena, tem crescido também no meio. E os desigrejados, que são os descontentes pelo meio interno. Porque os desigrejados são aqueles que, às vezes, já conheceu, né? Na sua maioria são aqueles que já conheceu Jesus Cristo, aceitou Jesus Cristo. Que, aliás, tem lugares aí, gospel, show gospel, e todo dia alguém vai lá e aceita Jesus Cristo de monte. Mas ele já conhece, ele já sabe quem é. Ele já só acha bonito na hora do show, lá e lá e aceitar. Então, enfim. E os desigrejados são esses que eles já conheciam e resolvem ficar na sua casa, né? Porque ele viu os problemas internos, ele entendeu os problemas internos. Tá vendo onde eu quero chegar? Aqui a gente já citou pessoas mais simples, né? Consideradas os simples, né? E que eu não fico falando pra sair da igreja. São pessoas que têm que ficar mesmo até o fim. Já ficou. Você viu o senhorzinho aí de 100 anos, né? Mais de 100 anos, né, ali já... O que você vai falar pra ele? O que você vai falar de evangelho, de bíblia? Ele tá ali, né? E louvado seja Deus, ele é muito feliz ali. Então, essas pessoas estão felizes. Alguns são desse tipo. Eles falam, eu amo servir a Deus na congregação. Eu amo a congregação. Graça é maravilhosa. Eu tenho aquele tempo que falam assim, ninguém é mais feliz do que nós. Ok, tudo bem. Estão lá. Mas está existindo no meio do povo, não na congregação e outras religiões, outras denominações de igrejas evangélicas. A questão da pergunta. A pessoa está aprendendo. São pessoas que têm mais sede de buscar entender as coisas. São pessoas que, na ciência, na faculdade, no dia a dia, eles são pessoas que querem entender, buscam saber as coisas, né? São pessoas que são cheias de questionamentos e perguntas. Essas pessoas, elas, quando vêem alguma coisa acontecendo no meio interno, dentro da igreja, tendem a se questionar. Questionar por que daquilo acontecer. Então, quando se leva na mídia, a mídia, por exemplo, leva todo tipo de coisa. Agora, por exemplo, o povo começa a pesquisar. Vai ver lá atrás, quando começou, com o irmão José Nicolau, dentro da própria congregação, que foi um escândalo grande, assim, de trapaça, de manobra para colocar alguém no poder. Esse é o título. Você vai ver o título dessa forma. Então, leva as pessoas a se questionar. Por que eu vou na igreja lá e chego lá, não é bem do que eu esperava. Eu espero em Deus algo. A igreja, muitas vezes, ela quer segurar as pessoas através do medo, através da pressão. E, muitas vezes, se prega o amor, mas também tenta segurar através de um medo. Eu tenho igreja que tem que chamar, por exemplo, com o nome de Deus, é amor. Entretanto, através de disciplinas, de não cortar cabelos, usar vestido longo, não ter uma televisão. E toda aquela manobra de tentar segurar as pessoas, ao mesmo tempo que tira a pessoa da intimidade com Deus. A disciplina, a forma de você chegar nas pessoas e controlar através da religiosidade, através do medo. Criar uma doutrina maior do que o amor, até que sobressai o amor. Como se fosse a supervalorização dessas doutrinas. Cria uma pessoa que não tem intimidade com Deus. Na verdade, cria um afastamento da pessoa com Deus. Então, Jesus, quando você aceita Jesus, você tem a proposta de quebrantamento espiritual. A entrega a Jesus Cristo, a novidade de vida. Esse evangelho que eu estou falando para vocês é, sim, muito doce. Estão pregando aí, ah, as igrejas têm o evangelho doce, adocicado, não sei o quê. O quebrantamento espiritual, quando você entrega a Jesus Cristo de verdade. Estamos aqui falando de escritura. Esquece religião, esquece denominações. Você vai ter, como Jesus mesmo disse, adorar a Deus no Espírito e em verdade. Isso se torna uma vida doce. Porque tem pegado aí que as outras igrejas têm o evangelho adocicado, em uma contra a outra. As religiões não se conversam entre si. Não sabem que está perdendo um membro aqui. Está na outra também. O que ela está fazendo de errado? O que estamos fazendo de errado? Então, quando você é convertido a Jesus Cristo, você deixa de fazer alguma coisa. Porque você não tem vontade mais. Você deixa de ir lá, ficar bebendo para poder se sentir feliz, para você se sentir bem. Ah, eu preciso tomar uma hoje, né? Então, você já não tem mais vontade daquilo. Aquilo não faz falta para você. Você vive uma outra vida. Você é feliz de qualquer forma. Então, aí a pessoa fala, ah, para não ser o evangelho adocicado, o que nós vamos fazer? Vamos poupar a doutrina. Vamos fazer isso aqui. Vamos mandar parar de vestir tal roupa. Vamos deixar cabelo comprido. Vamos pegar doutrinas. Aí, para não ficar um evangelho doce. Mas e o amor? O amor fica onde? Porque é o amor que espalha pelo mundo, espalha as boas obras. É o amor por você ser grato, a ser salvo, a estar andando com Jesus Cristo. Então, você quer tentar controlar a pessoa com um tipo de manobra. Isso tende a fazer as pessoas se decepcionarem com a igreja, se decepcionarem com as situações, com a busca de palavras de bênção, a busca de palavras de profecias e promessas o tempo todo. Que nunca acontece. Ah, mas eu esperei 15 anos e Deus deu na minha mão. Nossa, é verdade, né? Deus falou, mas será que as outras pessoas têm tudo esse tempo? Às vezes elas querem, porque Deus é um Deus de milagres, sim. Um Deus de fazer uma coisa, mas pode ser hoje. E aí você fica falando, ah, vai buscando a Deus. Aí vem, se confronta com uma igreja que não é bíblica. Que o irmão que vai lá, ele só profecia. Ou às vezes só doutrina e doutrina. As igrejas estão esvaziando mesmo, estão esvaziando. Eu vejo porque quando eu era mais jovem, as pessoas jovens ficavam de pé nas igrejas. Lá fora, de domingo. Agora fala assim, em batismo, que chamou não sei quantas almas. Mas e os que estão saindo? Ninguém está nem aí, ninguém vai atrás. Agora tem os projetos, né? Algumas igrejas fazem os projetos de resgatar algumas pessoas. Mas será que essas pessoas também, elas não estão bem da forma que estão? Às vezes está, foi, seguiu numa outra denominação. Ou existem pessoas, sim, que precisam ser resgatadas. Mas você vai trazer de volta com amor mesmo. Você vai ter amor pela pessoa que fez alguma coisa errada aí no mundo aí fora. Será que você vai integrar mesmo ali como um membro? Podendo testemunhar, podendo orar. Você vai impor limites novamente nessa pessoa, dela com Deus. É uma coisa para se pensar, irmão. Muitas coisas que têm acontecido. Você vai ouvindo uma igreja que não é para aprender da Bíblia, do próprio líder. Que você não pode aprender, que você não pode estudar a Bíblia. Não estou falando de teologia de igrejas, de livros, de conceitos, de teologias, né? Que às vezes é tendenciosa para eles, né? Para ganhar dinheiro. Estou falando de estudar a Bíblia, entender ela. Examinar é estudar. A Bíblia manda examinar. É a mesma coisa de estudar. Mas aí acontece, a pessoa que fala para não fazer isso, como o irmão Luiz Carlos Euclides, eu gosto dele, eu gosto das pregações dele. Eu já coloquei no canal partes boas de pregação e vou pôr, porque eu não estou aqui para destruir nenhuma denominação. Mas ele errou, nesses tempos atrás, em Hebreus. Hebreus, capítulo 6, vai falar sobre aquela pessoa que abandonou Jesus, abandonou sua fé. Deixou de acreditar no Salvador. E essa pessoa, ela voltou ali naquele tempo, falava da prática do judaísmo. Ou seja, no mundo de agora, essa pessoa voltou ao que era antes, sem acreditar em Deus, sem acreditar em Jesus. Às vezes até blasfêmia. Então, essa pessoa está cometendo o único pecado que não tem perdão, que é a blasfêmia. Ela não quer mais saber. Essas pessoas, não adianta nem que ore para elas. Porque se elas não acreditam em mais nada, se elas não têm fé, então, por isso fala que nem para orar para esse tipo de pessoa. Porque já não tem muito o que fazer. Não tem mais como essas pessoas serem salvas, porque elas blasfemaram. Elas não entendem mais a graça. Elas desfrutou um dia da graça, foi conhecedora e, de repente, abandonou a fé. Ali não está falando de pessoas que pecou, como ele disse. Pessoal, ah, pecou e caiu, né? Ele quis dizer que a pessoa ali está falando que essas pessoas que erraram, elas não têm mais o que fazer com elas, no sentido das pessoas que já creem em Jesus Cristo, estão juntas ali na igreja. Estão andando com Jesus Cristo e caiu. Os que provaram a boa palavra. Olha, é texto bíblico e é contexto bíblico também. Pode ler Apocalipse, Depícita do Jujão? É impossível. É impossível que aqueles que foram uma vez iluminados, provaram o dom celestiais. Se fizeram participantes do Espírito Santo, se eles voltarem ao pecado, não tem mais saída para eles. Ele está querendo dizer que são pessoas que cometeu algum erro andando com Jesus Cristo, né? Caiu, com certeza vai ser pecado sexual, porque só isso que é pecado. Está voltando aquele conceito de pecado de morte, né? Nessa pregação deu a entender isso. Então, que essas pessoas, elas caem e depois elas não têm mais o que fazer com elas. Veja bem que situação. E a Bíblia ali, nesse sentido, não está falando sobre isso. Aqueles que caminham com Jesus Cristo têm advogado firme e fiel que é Jesus Cristo. Isso está escrito na própria palavra, que é aquele que diz que não peca, que é mentiroso. Gálatas 5, 19 e em diante, vai falar de todos os pecados que podem não ter perdão ali. Podem ser condenados para você continuar vivendo no pecado. E aí ele fala ali como se você caiu e já não tem mais o que fazer. E ali está falando sobre deixar a fé em Jesus Cristo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vocês pegam para estudar, para ver essa parte, vê outros falando aí. É sobre isso que se fala. Então, esses erros, essas coisas que acontecem, eles devem ser mais assumidos diante da igreja. Assumidos. Os irmãos, as outras instituições, pastores que falam coisas erradas. Por exemplo, a congregação tomou a decisão dos copinhos, né, na Santa Ceia. Muitos não gostaram, mas não soube explicar que estava fazendo isso antes. Chega e faz. E já pessoas aí, muitos até nem Santa Ceia tomam mais. O inário foi tirado de uma hora para outra por causa da intriga do nome da congregação, do Ministério de Jandira. De uma hora para outra, resolver trocar o inário, porque ia usar o seu inário. Isso é um conceito exclusivo. E acabou, assim, também fazendo desanimar boa parte do povo. Daí fica julgando que é outras denominações que estão fazendo isso. E não é. Dentro de si, dentro da própria religião, falta humildade, dentro do próprio ministério. A forma como que ele abriga as pessoas, a forma como se traz as pessoas para a denominação, traz as pessoas porque ele prega. Se ele prega amor, se ele prega bondade, se ele prega uma regeneração de vida, né, um acolhimento, ao mesmo tempo, é o que não demonstra dentro da igreja. Eu não estou falando da instituição, da congregação ou da Assembleia de Deus. Estou falando de um contexto geral. O Evangelho, na verdade, Deus é amor. E quando uma pessoa perde o medo de Deus, porque a instituição, ela tende a colocar a pessoa com medo de Deus, é porque ela coloca ali a condenação, os atos que você não pode fazer, acima de todo esse amor, de toda essa regeneração pela fé. Então, quando a pessoa perde esse medo de Deus, logo, ele começa a ter mais relacionamento com ele, porque a instituição, ela tende a tirar, impor limites nesse relacionamento com Deus. Então, aí, essa pessoa, ela já não vai mais ser mais manipulada pela religião. Ela não vai ter mais como você manipular ela. E isso deixa muitos estarrecidos, muitos líderes ficam bravos com isso, porque as pessoas perdem o medo da religião. E essas pessoas são livres. E essas pessoas livres, é as que a gente tem a chegar nelas. Os irmãos aí, eles tendem a pensar, eu estou preocupado com a salvação da minha alma, né? Não estou preocupado com o outro. Não existe o bom samaritano nele. Então, é onde os batismos são grandes, o tanto de pessoas que deixam a igreja são grandes, mas sempre é alegria só com os que batizam e outros que saem. Poucos vão atrás, poucos choram pelos seus problemas. E essa desunião é muito grande. Então, isso está acontecendo. E deixar as igrejas em todos os lugares, todas as determinações evangélicas, está caindo. porque tende isso a acontecer. E dizem que o amor de muitos esfriariam. Isso já está acontecendo há muito tempo, desde quando houve a separação e as igrejas não conversam entre si. Elas tendem a ser exclusivas. Não estou falando nem da congregação só, porque a congregação torna mais evidente que é exclusivo porque manda rebatizar. Então, alguns falam assim, ah, mas a congregação nunca falou que ela era a graça. Me manda batizar quem é de outra, só ali que está certo. Então, ficou assim por muitos anos. Agora que está mudando um pouco. Mas todas elas são exclusivas dentro de si. Todas. A prediteriana, ela se acha melhor que a batista. E a batista é melhor que a prediteriana. Senão não haveria divisão. Não é isso? Mas o meio evangélico em si tende a ele mesmo a se destruir, se desfarelar, mas por causa da liderança, não é por causa do povo. Entendam muito bem. O povo um dia vira liderança, obviamente, mas o ego que está dentro de si tende a aumentar da forma que ele vê a liderança anterior. E isso vai vindo lá de trás de cada instituição, né? Isso dá um segmento na forma que ele se enxerga como líder. O que ele vai fazer e o que ele vai ser. O canal está aí. As pessoas acabam se desinscrevendo quando a gente diz um pouco de verdade, um pouco de Jesus. Um pouco do que é a fé em Jesus mesmo. Do que é ser cristocêntrico. As pessoas se desligam do canal e ficam bravas. Depois não entendem por que o nosso irmão Marcelo resolveu ler uma carta de renúncia quando ele conheceu tudo isso que eu estou falando para vocês aqui. Quando ele soube de tudo o que é Jesus Cristo, na verdade. E que às vezes a gente vai na igreja em busca de um Deus que nos favorece. Ao mesmo tempo temos medo dele. Essa confusão toda te deixa distante do que é um quebrantamento espiritual. Do que é um avivamento espiritual entre você, Deus, a graça, que é tudo o que Jesus fez por nós. Mas aqui, nesse canal, eu vou continuar sempre falando. Não importa os ex-inscritos, né? Porque muitos falam, ah, ele é crítico, ele quer dinheiro, né? Quer me comparar a outros aí. Mas a gente vai estar sempre aqui acolhendo as pessoas. Oxalá eu pudesse falar de todos esses que vêm no canal e falar das injustiças que cometeram com eles e tentar ajudar todos eles. Mas alguns sim eu vou colocar aqui para a gente estar debatendo, discutindo junto o que poderia ser feito. porque tende a chegar esses vídeos nas localidades, nos locais e na nossa futura geração é a esperança, né? Para que Deus, a sua graça maravilhosa, independente de denominação, afloreça em cada um de nós. Alguns dizem, ah, tem a sã doutrina, na minha igreja tem a sã doutrina, mas ele não sabe nem o que é isso ainda. Não sabe que, até a minha esperança, né? Foi maior quando Claudio Marçola falou que a maior doutrina é o amor. Quando Claudio Marçola falou que a maior doutrina é o amor, isso foi uma esperança grande em mim, porque é daí que surgem as obediências de uma boa doutrina, de uma sã doutrina, que é a sã doutrina, é porque as do mundo, tudo que o mundo ensina não te faz bem. E a igreja tem uma sã doutrina. A igreja, no geral, quando ela está revestida, ela está convertida, Jesus Cristo. De uma maneira geral, ela tem a sã doutrina. E a maior doutrina é o amor. Deus abençoe grandemente a todos. Até o próximo vídeo. A paz de Deus. 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 A paz de Deus.